e posso posso falar uma coisa muito importante parênteses e eu não posso avançar nesse assunto senão não sai daqui parênteses para o final dos tempos só vai resistir os que forem pobres de espírito sabe por quê porque na bíblia tem uma uma palavra que ainda não se cumpriu verdadeiramente e ela já começou a mostrar que vai acontecer um dia vai ter a marca da besta e você não vai poder comprar e nem vender se você não tiver a marca da besta então vamos lá só vai conseguir ter os benefícios só vai conseguir comprar o celular que você quer só vai conseguir comprar o carro que você quer se você entrar dentro do sistema se você entrar dentro do sistema do anticristo se você entrar dentro do sistema da besta agora eu como cristão não vou entrar no sistema da besta tá bom fregiu você não quer entrar no sistema da besta tranquilo só que você também não pode comprar e você não pode vender me lasquei só que se eu treinei a pobreza fica tranquilo fique em paz eu como eu vou plantar eu não não dá para eu ter uma casa vamos dormir onde der onde ou qualquer lugar tá bom vamos viver junto vão se unir vão fazer comida junto vamos se unir vão viver em comunidade sei lá como é que vai ser só que se eu treinei a pobreza hoje eu vou aguentar lá na frente quem não treinar a pobreza de espírito hoje não vai conseguir ficar sem o celular do ano não vai conseguir ficar sem a comidinha de marca não vai conseguir ficar sem a roupinha de marca e vamos dar as maiores desculpas é porque eu preciso trabalhar eu preciso estudar eu tenho filho eu tenho isso eu tenho aqui eu não posso ficar né aí você vai entrar no sistema porque no fundo você não consegue se desapegar só vai entender o que eu tô falando quem 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 o espírito santo da entendimento